salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição e bora lá é overclock agora tá na cabeça eu quero ver se eu não vou ganhar isso aqui eu vou ficar bem nesse lugar aqui miserável Bora lá eliminado a noite e a noite não dá para ver nada para onde eu tô indo aqui é tem que voltar a noite do México é massa nada cadê Mike Brown e a arena reduzido ali eu tô de alguma coisa ali ó de alguma coisa ali o cara já pegou o MG Metro né ó tem aqui pô escondido no mapa no mapa o cara pegou velho não pegou nada é que você é esse escuridão aqui você não enxerga nada oi a uma macerati a a a me entrar aqui parece que não tem ninguém aqui foi Cadê os caras? Ué Tá lá do outro lado Que isso, não tem ninguém aqui Ó, um pegou o bagulho ali Esse mini É uma imundície esse mini Esse carrinho aí é rápido, né? Opa, valeu, hein? Ah, esse carrinho lá é bom pra caramba, né? Ele bateu, mano Ele bateu E esse aqui depois que embala Já era, rapaz, ó É só não bater na arco Tá amanhecendo o dia Vamos embora Ih, rapaz Eu não tô vendo nada aqui não, velho Ó Tamanho da pedra Tamanho da pedra Tamanho da pedra, regueiro Você tá doido Você tá doido Amanheceu o dia Cadê? Cuda Bora Bora Perral Perral Esse aqui vem com a 3080 Olha lá, ó Triple fan ainda Vem com a 3080 Ó, tem um cara aqui corajoso, hein? O cara tá vindo pra cima Bora Ele escutou o barulho do carro Ele escutou o barulho do carro Dê meia volta E retorne Meia volta, meia volta É meia volta, meu filho O carro vem com a placa de vídeo Plugada nele Em 400 metros Opa, peraí, peraí É pra dar mais FPS Os caras falam aqui Ah, FPS Não presta pra nada Olha esse carro aí FPS não tem diferença nenhuma Vai vendo Já volta Vamos atrás Já volta Sem perder tempo Vamos atrás Vamos chamar É Jean Já era Jean Mercedes A 4 dó Eita Láscara O menino passou Um running ali Passou um running ali Rapaz, quer nem conversa Peraí Vamos ver aqui O que acontece Tem que fazer um link Tem que fazer Ó, o cara O cara do Runica Já pegou A Lamborghini No Cielo Cara, cadê os caras Cadê os caras Cadê os caras Cadê os malucos Tá pra cá Olha a pedra Regueiro Ó, tem um cara Aqui Ó, é agora É agora, é agora Quem é que vai vir Quem é que vai vir Bora Olha a pedra Olha a pedra Irmão Eu fiquei olhando Ih, já era Meu Deus Não Não Bati numa bomba Bati numa bomba Já era Já era O cara tá muito Na frente Aí é F Total Só se ele bater Olha lá Pô, aí é sacanagem Cara Ah, beleza Vai, vai Peguei Peguei No Como que meu carro Vou falar pro Zoy Game Pra ele pegar esse carro aqui Pra ele fazer lá Os bagulhos de De montanha Sem frio Da morte Eu peguei uma bomba Do Camaro Aí eu tô ferrado Quer ver, ó Deixa eu ver O que que tá vindo aqui Ó, um fungo Tem que ser muito doido Pra desafiar um fungo De Camaro, hein Vai, 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 vai Esse fungo aí Ele é tão bomba Eu não tenho medo dele mais Quando for seguro Dê meia volta E retorne Nem com essa bomba Que eu tenho medo dele De 400 metros Curva à direita Curva à direita Ah Vai, vai Ah, não acredito, mano Eu não acredito Nem com essa bomba Que eu tenho medo Desse fungo mais Quase me caguei Quase me caguei todo Tô brincando Olha o Camaro aí Olha, eu desafiei Obrigado Peraí, rapidão Olha o tanto que esse carro É ruim, velho Olha o tanto que esse carro É um lixo Olha o tanto que esse carro É lixo, velho Quase que eu Você tá entendendo O tanto que esse carro É uma imundiça Esse fungo Ele é muito meme, cara Muito meme Ah, centenário é massa Obrigado Champatino Champatino Deixa eu ver aqui Quer saber o que eu vou fazer agora? Já que o próximo carro meu É o fungo O que eu vou é Se aparecer alguém Com nível fraco Eu desafio Eu não quero aquele fungo não Vou pular Vou pular Meu Deus do céu Deixa eu ver aqui Ela tá fechando a arena Eu vou tentar ajudar aí, né Se aparecer alguém Nível fraco A gente ajuda a derrotar Deixa eu ver Onde é que vai fechar Isso aqui, velho Essa Eu acho que vai dar Roda-roda aqui, ó É Que eu boto fé Que vai ser aqui É, vai ser aqui mesmo Agora eu vou esperar Os caras se matar, né Porque Tinha que ter uma sequência, né Depois dessa Lamborghini Aqui Dar outro carro top Calma O cara pegou Um Mano Mano Eu não Qualquer carrinho Que tem uma velocidade Boa aí Aquele fungo lá Passa mal Deixa os caras Se matar agora, né Que nós já tá no nível Eu acho que vai ser Na estrada mesmo Deixa eu ficar aqui, ó Aqui, ó E qualquer coisa A gente já volta Na velocidade, né Eu acho Que esse bagulho Vai fechar pra cá, ó É Ele vai fechar aqui, ó É só pegar reta aqui, ó Certeza Deixa o pessoal se matando Eu tô parado aqui, né 34 segundos 20 segundos pra fechar a arena 20 segundos pra fechar Nosso carro é rápido Arena reduzido Vem a arena Vem a arena Olha o bicho, tá vindo Bonito esse carro, velho Vamos lá Já vou me posicionar O cara já pegou Outra Lamborghini ali O cara já pegou Outra Lamborghini Nível alto Roda, roda agora Roda, roda Concluída Prepare-se para o Confronto final O confronto final Comece em 30 segundos Deixa eu ver Faltando 10 segundos Eu vou embora 15 segundos Vamos lá Quase hein Tira esse vai Fica meia hora Esse vai Na frente da gente Será que eu já Entro ali Vou entrar Ah, vou bater Ah, mano Sai Carro Dei ré Nossa, velho Na moral Óbvio que eu vou bater Em outra, né Vai, vai, vai Em 400 metros Curva à esquerda Recalculando a roda Em 100 metros Curva à direita Curva à esquerda Aê Aê Aê, garoto Não vou desperdiçar Minha Overclock A toa não, pai Desperdiçar Minha Overclock Que eu tomei Bora Bora